Boa! Quanto as almas perdidas sem cor Machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Machucados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Rádio Sentinela Bozano Matuxa do Cateado Seus convidados E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol espacito se vai As lembranças pela dor As sageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos vivem Sempre viva dormida Se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre viva dormida Se acordam Na lembrança da primeira vez Se acordam Ou no Se acordam Si Se acorda Se acorda O Se acorda E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol espacito se vai As lembranças tranqueiam em tuas águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas se agarram Entre as flores dos velhos vivem Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez 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 Na lembrança da primeira vez